E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje pessoal, mais um vídeo de F16C vai com coordenadas MGRS, o vídeo anterior que durou mais do que o previsto, ficou muito mal feito pessoal, vou refazer o vídeo aqui, mesmo assim acessa o meu canal através do link aí e coloca a palavra MGRS, antes desses vídeos aqui, tem um monte de vídeo explicando sobre esse assunto pessoal, vou refazer o vídeo aqui porque o vídeo anterior ficou bagunçado demais, bora lá, deixa eu subir rapidinho aqui pessoal, vamos tentar deixar ele mais curto possível, let's fly, vamos voar! Para cima e avante! Beleza, piloto automático, master arma, laser, não precisa ligar os dois, mas eu lego, é configurar o rádio, preset 2, não, preset 14 aqui, beleza, radinho, pingpoint, é o nome do cara, bora lá! Vamos tentar fazer uma coisa mais profissional agora pessoal, alô! Beleza! Beleza! Elevação 4000 November, Alpha 88258739, não marca! Zero, nordeste, 500 metros, tropas em contacto, egress, south! Advise, estou pronta para as perguntas e falar mais. Ok, obrigado! Pronta para copiar as perguntas? Request GBU12! Isso aí, GBU12! 4000 November, Alpha 88258739! Reback correct! Infield 1, 1, fire to engage! Beleza! A próxima vez que ele falar, vai ser quando o alvo for destruído! Pera aí pessoal! Deixa eu ficar por aqui para não ficar mais longe! Só alinhar essa máquina aqui! Beleza! Agora vamos trabalhar! Agora a coisa é séria pessoal! Nada de piadinha! Nada de piadinha! Vamos criar uma coordenadas MGRS! Beleza! Beleza! Eu estou aqui! O alvo deve estar... Pera aí! Pera aí! Cadê o meu zoom? Cadê o meu zoom? Eu estou aqui no endpoint 1 e o alvo está mais ou menos nesse rumo aqui! Onde eu estou mostrando com o mouse aqui! Bora lá! Você vem aqui em endpoint! Eu vou ter de criar de 21 a 25! Eu vou criar o 22! Vai dar enter! Beleza! Com o sec aqui, aperta para a direita e espera ele carregar! Beleza! Já carregou! Vamos descer a setinha! Vamos colocar enter! A grade aqui é 11S! Dá enter! Com a setinha aqui, você seleciona a letra N! No meu caso é S! Opa! Lado errado! S! Dá enter! Aqui vai ser a November Alpha, que é as coordenadas que o JTAC passou! Você dá enter e seleciona! November! November! Dá enter de novo! November Alpha! O A já está selecionado ali! Mas só para o capricho! Volta! E volta! E dá enter! Beleza! Já está selecionado aqui! Só digitar as coordenadas que o JTAC passou! 8,8! 2,5! 8,7! E... 3,9! Beleza! Vamos colocar em elevação, que é de 4.000! 1, 2, 3, 4.000! E... Beleza! Dá enter! Quando eu colocar o SEIC aqui para cima, ele vai cair na palavra... C, N, V, R, T! Olha lá! Selecionado! Quando eu der enter, ele vai criar um waypoint aqui! Aqui ó! Pera aí! Está vendo a bolinha branca? Aquilo ali é waypoint! Vamos sair daqui! Observe que está a minha esquerda aqui, né? Beleza! Aqui já está tudo ligado! Vamos ligar aqui! CCRP! Vou jogar 2GBU12! Dá enter! O setup não se mexer mais nada! Vamos colocar o TGP em SOI! Beleza! Vamos colocar aqui para saber o rumo! Observe que o sensor está apontando aqui para... Mas isso aqui é fácil de fazer! Mas não vou mexer não! O vídeo anterior já baguncei demais! Vamos voltar aqui e aqui! Aí ele seleciona lá! Beleza! Era para ter feito no vídeo anterior, Beleza! Mas como vocês viram lá, virou bagunça demais! Deixa eu acelerar aqui! Era isso que era para ter feito no vídeo anterior! Só isso! Vamos subir um pouquinho aqui! Um pouquinho, hein? Um pouquinho, pessoal! 20 mil pés! Beleza! Agora é só alinhar ele aqui e colocar o piloto automático! Era para... Era isso que era para ser o vídeo anterior, pessoal! Espera aí! Só colocar no máximo aqui! Beleza! Beleza! Está tudo ok! Tudo ok! Nossa Senhora! Que vergonha! Dá uma olhada no vídeo anterior e você vai ver a diferença desse! Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal! Beleza! Beleza! Não estou vendo nada! Vamos dar um zoom! Vamos perguntar a ele qual é o alvo mesmo! F4! Qual é o meu alvo? Enfield! 1! 1! O que é o meu alvo? Enfield! 1! 1! O seu alvo é a artilharia? Ah, é! Artilharia! Já até esqueci! Espera aí! Deixa eu dar um zoom para vocês verem lá! Artilharia é aquele caminhãozinho! É aquele veículo ali! Vamos trocar esse sensor aqui! Não! Não! Esse aqui está bom! E mudar esse aqui! Está vendo ele aqui? É onde o sensor bateu! É... Menos contraste! Ali, ó! Aí lá! Está vendo na TV? Vamos deixar na TV? Não! Não quero a TV, não! Vamos marcar ele com point! Esse aqui tem que ser point! Deixa eu configurar o laser rapidinho aqui! Que eu estou esquecendo de novo! 0! 5! 17! 8! 8! 8! Enter! Só para o capricho! Opa! 17! 8! 8! Enter! Beleza! Vamos tirar o piloto automático! Luke... O CS word... F16 sair em barco... 9! O lançoom de AG footantô... 8. 9! 9! 10! 8! 11! M núcleo da capricha! 9! consertar isso. Eu tenho que jogar a bomba. Eu tenho que jogar a bomba. O álbum não vai ficar a vida toda lá embaixo, não. As crianças ali. Bomba descendo. Agora vai, pessoal. Agora vai. Lá vai. Bomba descendo. Olha ela lá. Vai, 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 vai. Beleza. Laser ligado. Agora é só esperar ele confirmar a destruição do alvo. Dá uma viradinha para a esquerda, porque o sensor está do lado direito. Assim que o quadradinho lá que está em cima do alvo passar, você vira para a direita um pouquinho. Porque aí o sensor fica olhando para ele. Ele não mascara. Assim, ó. Olha lá, ó. Beleza. Entendeu? Era isso que era para ser o vídeo anterior. É isso aí, parceiro. Obrigado. Vamos ver se dá para vir uma fumacinha lá embaixo. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Dá não. Vou ter que dar azul. Vou dar azul lá não. Só desligar isso aqui. Deu para pegar aí, pessoal? GBO 12 com coordenadas M, G, R, S. A atualização que eu ia falar é o seguinte. 2, 4, 5, 6. Espera aí. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Agora as coordenadas aqui são de 8 dígitos. Se eu não me engano, eu acho que era 6 ou 7 anteriormente. Você quer ver? Espera aí. Ah, não. Aqui não tem o JTAC. Não adianta, não. Tem de ser as coordenadas do JTAC. Espera aí. Deixa eu ver como é que ficou isso lá. E é, só sobrou ferro torcido, como diz o outro. É, tem de ser assim, né? É, levantar um zoomzinho aqui. Aí, ó. Olha o que sobrou do Scoot. Só o ferro queimando. É, fica difícil de acreditar que uma bomba faz todo esse efeito gráfico, né? Mas fazer o quê, né? Para o menos um míssil foi destruído. DCS World F16C Vapar fazendo tutorial aqui de MGRS com o GBO 12, pessoal. O vídeo anterior ficou muito bagunçado. Então, resolvi refazê-lo aqui. Naquela esquema, pessoal. Se o vídeo for útil, não esquece de dar o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Sabe como é que é o pessoal do Outubro aqui, né? O pessoal é esquisito para divulgar os nossos vídeos. Você coloca a tag, coloca uma propaganda beleza, mas os caras não sei o que acontece com ele. Ou é o Outubro ou é vocês que estão sumidos, né? Parece que todo mundo sumiu, filho. Ninguém quer voar mais. Mas é que é negócio. Nós estamos aqui na luta. DCS World F16C Vapar. Valeu, pessoal. Fui. Obrigado. 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 Obrigado.